Música 3h40, o povo não aguenta! 3h40, o povo não aguenta! A população tem direito a cidade, a circular, e a gente tem que ter noção de que ela vai estar usando esse transporte para ir trabalhar, estudar, ou então até mesmo estar dando uma volta. O povo não é otário, essa tarifa só é boa pro empresário! O povo não é otário, essa tarifa só é boa pro empresário! Música É o seguinte, a tarifa aumentou, foi pra 3h40, a gente não tem condições de pagar, estudantes, trabalhadores, isso é um pouco a mão armada com a gente, entendeu? A gente não tem condições. É tudo mais injusto, a prefeitura, a prefeitura, e os empresários, sobrarem, obrarem, desde 40, o trabalhador, para poder andar, dentro da própria cidade. Dentro da própria cidade! Então é importante, sim, os estudantes, os trabalhadores se mobilizar para isso e saber que isso não pode ser uma mercadoria, isso não pode ser usado como uma forma de dar lucro para os empresários. Então a gente fez uma mobilização para alertar a galera e chamar o pessoal para um movimento bem maior que vai ser na quarta-feira, às 9 horas da manhã, na Esplanada do Teatro Pedro II, entendeu? Então, assim, gente, por favor, quem puder comparecer, vai, entendeu? Chama a família, porque a gente está lutando por um direito que é de vocês também, querem fazer o chá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá! 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 Vá!